Olá, Pitágoras, tudo bem? Oi Thales, estou bem. Você está sabendo, do Festival de Vídeos de Matemática? Lógico que sim, eu até vou participar. Além do mais meus amigos participantes do PIBID. Do curso de Licenciatura em Matemática da Unespar, Campus União da Vitória também vão participar. Eles são orientados pela professora Maria Ivete, uma excelente professora e que atua muito tempo no PIBID. E você vai participar? Não sei ainda, estou vendo com meus amigos se vão participar. Você precisa convencê-los, vai ser muito legal, já pensou em ter um vídeo seu premiado no festival? Oh verdade. A gente iria ficar bem feliz com esta conquista. Acho que vou mandar mensagem no Whats dos meus colegas. Até mais. Oi Ana, e aí menina, vamos fazer um vídeo para participar do Festival de Vídeos. Oi Thales, não sei. Você tem ideia para o tema? Podemos convidar o Henrico, e ver o que ele acha, pode ser? Ótimo, ele sempre tem ideias legais. Henrico, eu e a Ana combinamos de participar do Festival de Vídeos e você está intimado a participar também. Você sempre contribui com ótimas ideias. Então bora definir o tema, roteiro, ferramentas e tudo mais que vamos usar na elaboração do vídeo. O que? Vocês querem que eu participe da gravação? Ah, mas com certeza eu vou participar. Sim, sim. Ah, está bem, eu fico feliz pelo convite. E também por confiar em mim para ajudar na produção. Mas primeiro de tudo, eu sugiro que a gente leia o edital, para a gente entender bem certinho todas as normas que precisamos seguir, e depois elaboramos o vídeo. Está vendo por que eu convidei você? Sempre se preocupa com todos os detalhes. Jussara, o Tales e os amigos dele vão participar do Festival, e disseram que vão eliminar a gente. O que acha? Eu acho que eles são fichinha para a gente. Nem a Skand e Pitágoras, a gente vai com tudo para este concurso. O que acha da gente avisar a Renata, e fazermos um Meet hoje mesmo para discutir sobre a elaboração do vídeo. Renata, o Tales e os amigos disseram que vão ganhar da gente. Como assim? Aqui tem tutano. Não é assim não. Eu já estou bem a par de todo este edital. Já comecei a fazer até alguns vídeos, escrever roteiros. Estou muito mais preparada do que o Tales e toda a equipe dele. Para não aglomerar, vamos fazer uma Meet, para nos manter seguros. Super combinadinho. É só me dizerem a hora que vocês querem fazer a chamada pelo Meet. Vamos definir juntos, e quando estivermos um horário que seja bom para todos, começaremos a nossa Meet. E, Tales, não quero desanimar vocês seus amigos, mas agora a Renata e a Jussara estão com tudo, a gente vai vencer este festival. Só que, não. Eu vou indo nessa. Preciso começar a trabalhar na elaboração do vídeo. Nos vemos no concurso. Até mais. Eu vencerei. Olá, pessoal. Eu sou o Henrico. Estou aqui para fazer um convite a todos vocês. Estão abertas as inscrições para o 5º Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática da Unesp. O link para se inscrever vai estar aqui aparecendo neste vídeo. Então, bora formar seu grupinho e vim competir com a gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.